E eu vou evoluir todas as estruturas do Minecraft, deixando ela 10 vezes maiores e mais bonitas, e cada uma com desafios extras. E depois eu vou colocar meu amigo pra passar por todos eles. E a primeira estrutura que eu vou evoluir é essa vila inteira, começando com essa casa. E a primeira coisa que eu vou fazer é bem, é tirar ela, coitada, some! E usando essa lã aqui, eu vou começar a fazer o novo formato dela, perfeito! E em cima eu vou fazer um telhado simples, e nesses dois buracos eu vou fazer a janela, usando escadas pra deixar mais arredondado, desse jeito aqui. E já tá começando a tomar forma, hein, véi? Aqui em cima eu vou fazer a base do telhado, usando essas trapdoors e escadas. E agora, é só subir o telhado, que eu acabei fazendo no formato parecido com um chapéu, mano. E ficou muito legal, cara! Agora bem, é só trocar a parede pra mesma da casa original, que se você não lembra, de terra, quarta branca. E a casa tá pronta, mano! Ficou lindo, cara! Eu só preciso fazer o interior que tá meio vazio, né? Tá meio vazio. Então eu fiz o quarto, coloquei algumas estantes de livros, e no andar de baixo eu fiz a cozinha, com mesa, geladeira e fornalhas. E a primeira casa ficou pronta. Agora é só copiar e colar ela nos lugares iguais da vila. Mas é, não existe só um tipo de casa em uma vila, né, véi? Então a segunda casa vai ser essa. E pra ela eu vou fazer a mesma coisa que na primeira. Usar a lanche pra definir o formato da casa, fazer os pilares, a porta e agora o telhado. E eu vou usar o mesmo formato do original. Só que eu vou fazer ele um pouquinho maior e com mais detalhes. E ficou desse jeito aqui. E depois de trocar os blocos, a casa tá pronta, mano. Só falta mobiliar. Aqui no andar de cima vai ser o quarto. Com cama, baú e, bem, coisas de quarto normal, né? Sem segredo, cara. E aqui embaixo vai ser a cozinha. Agora é só copiar a casa e colar o lugar das outras, igual eu fiz com a primeira. E eu continuei fazendo os modelos evoluídos de cada tipo de casa da vila. E sério, eu fiquei muito tempo fazendo isso. Mas olha só como ficou, véi. Ficou muito bom, cara! Mas, é... não é só casa que tem na vila, né, mano? Começando que tem o caminho entre as casas. E ele tá muito ruim, véi. Então eu vou tirar ele por inteiro com o comando. Pronto. E no lugar eu vou usar essa peninha, olha só, pra fazer um caminho novo. E depois de um tempão construindo... Olha só! Ficou bem melhor, cara. Fala a verdade. Vai bem melhor, mano. E bem, então eu dei uma série de comandos. Sério, muito mesmo. E eles me ajudaram a formar essa super plantação. Com trigo, beterraba e sei lá. Tudo que os vila já tem direito, cara. E a plantação ficou bonitaça, né, véi? Fala a verdade, né, mano? Digna de uma super vila, né? Eu sei. E com ela pronta, eu ainda quis dar mais uns toques finais. Com essa enxada de ouro, eu coloquei mais árvores. E não eram árvores normais, como você pode ver. Eram bem mais bonitas. Enfim, acho que nossa super vila fica pronta, cara. Eu quero ver muito a reação do meu amigo quando ele chegar aqui. E ver todas as construções absurdas que eu vou fazer nesse vídeo. Só que eu vou fazer uma trollagenzinha, véi. Em vez de mostrar a vila real pro meu amigo, eu vou dizer que eu construí essa daqui. Que é... não tem nada de diferente, né? Essa aqui é uma estrutura de uma vila normal, que ninguém liga, né? É... eu também não ligo. E agora eu vou te mostrar a super estrutura que eu criei. E essa é a vila evoluída. Ah, pronto, mas é a mesma coisa, mano. Muito bravo, né, cara? Não tem nada de diferente, só uma vila normal do Minecraft, cara. Tô vendo, cara, aqui os detalhes do telhado, dentro das casas... Não tem nada de diferente, cara. Você só foi pra uma vila mais bonitinha. Ah, tá bom, Levi, tá bom. Deixa eu fazer as outras estruturas, depois você volta, tá bom? Eu vou ser que eu construíro, tá bom? Esse aqui é o templo normal do Minecraft. E, obviamente, a gente vai melhorar ele, cara. Transformando num monumento insano. Mas antes, eu preciso tirar toda essa água aqui, né? Porque não vai dar pra trabalhar com essa água, né, mano? Então, pronto. E a primeira coisa que eu vou fazer são esses pilares aqui. Tá, tá, já tá ficando legal. Agora é só copiar pro outro lado. E olha só, mano, o templo já tá tomando forma, cara. Vou fazer também umas pirâmides na parte de cima desses pilares, desse jeito. Eu até tentei fazer alguns detalhes a mais e é... Não ficou nada bom, mano. E depois de eu consertar... Agora sim, mano, essa parte tá bem melhor, cara. E eu sei que o templo já parece maneiro, mas eu passei os próximos 10 minutos tentando melhorar essa estrutura. E eu vou te contar... E olha só, tá bem melhor, né, mano? E como todo monumento, ele precisa de uma entrada, né? Eu comecei a criar uma. Fazendo duas pontes. Uma de cada lado da entrada, decorando com lâmpadas. E toda uma texturinha bonita pra ficar maneiro. E depois de 20 minutos... Tá perfeito, cara. Tá perfeito, mano. E depois de muito, mas muito construído, eu consegui fazer mais detalhes por fora. Então eu troquei alguns blocos, né, pra ficar mais bonito. E olha só, mano, ficou incrível, cara. Só que tem muito mais detalhes ainda pra fazer, né, cara? Que é brincadeira, mano. E depois de sério, quase duas horas construindo que nem um maluco. Eu apresento pra vocês o resultado, cara. Vai falar que não tá bonitão, mano. Ah, mas a gente tinha que me contratar, cara. Tá ficando bem melhor que a normal do Minecraft, velho. Olha isso, mano. Absolutamente tudo tá detalhado, cara. E por dentro ele funciona também. Só que, é, o mano é muito insano desse e precisa de um chefão brabo também, né, cara? Vamos combinar, velho. Tudo aqui é uma porcaria, esse Underguardia, cara. Então eu vou transformar ele num monstro gigante. E pra ele, a gente começa puxando um pedação. Que vai ser a base do monstro, que vai ser tipo o lagunete. Daí dos lados, a gente coloca duas barbatanas gigantescas, olha só. Daí a gente duplica. Um pouquinho maior, né? Duplica de novo. A parte de trás aqui dele não tá bem, não, velho. Faz isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Até ficar assim, velho. Um monstro gigantesco. Daí chega a hora da gente começar a fazer a cabeça. Tá, ele já tá começando a ficar assustador. Só faltou, é, conectar a cabeça aqui, né? Que a cabeça dele não tá nada bem, não tá bem, né, velho. Então vamos dar um pescoço pra ele, né, claro. Olhos, porque o bichinho tá cego, né, coitado. Então esse Z vermelhinho aqui mesmo. Orelhas e um chifre muito louco. E esse é o resultado final, velho. Ficou incrível, cara. E como dinâmica, eu espalhei esponjas dentro dele. Onde o Levi vai ter que achar. E pra achar, ele vai ter que enfrentar esse bicho aqui. O que não vai ser nada fácil, velho. Analisando a estrutura do templo normal, vemos que tem três elementos principais. As duas torres com esse sinal doido. Uma entrada na frente. E bem, obviamente a pirâmide, né? E bom, vamos se distanciar um pouco desse templo aqui. Porque eu vou fazer um templo muito maior. A primeira coisa que eu vou fazer é usar esse comando aqui chamado barra pirâmide. Que ele sozinho já faz uma pirâmide gigantesca, cara. Olha só pra isso, mano. É pelo menos umas 10 vezes o tamanho de uma pirâmide normal. Esse é o templo do deserto normal, né, Levi? Que ninguém gosta, né? Não, não, não. Óbvio. Óbvio. Não, mas eu acho bonitinho até, Problems. É bonito, mas eu construí um 15 vezes melhor, rapaz. Eu construí um 15 vezes melhor, tá bom? Duvido. E esse é o templo que eu criei. Ok. Onde é que entra nesse templo, Problems? Eu tinha que fazer entrada. Me falaram disso não. Cadê pra entrar e pra explodir os negócios tudo? O que é isso? Caramba, é um bloco inteiro? Mano, não, 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 não. Você não fez isso. Você não fez desse tamanho, cara. Eu amei esse templo. Eu só queria que tivesse coisa dentro, tá? Tipo, TNT, que a gente pudesse pisar aqui e explodir tudo, entendeu? Eu vou ver te fazer melhor, tá bom, Levi? Vai pra lá que eu vou ver te fazer melhor, cara. E pra começar dando um detalhe, eu vou puxar uma escadinha daqui de cima, cara. Até lá embaixo. Pronto, desse jeito aqui. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma base quadrada na pirâmide. Então a gente seleciona até aqui e tudo pra essa parte de baixo eu vou destruir. Mas ela não vai ficar voando desse jeito doido, né? No lugar desse buracão, eu vou colocar um quadrado de sandstone, que vai ser a nova base da pirâmide. E agora sim, eu vou fazer as torres, cara. Primeiro que nesse canto aqui, eu vou usar um comando que faz um cilindrão gigante em volta de mim. E olha só! É, calma que ela tá muito pequena ainda, né? Tá meio esquisito isso aqui. Eu vou dar uma aumentada. E pronto, agora sim ficou de um tamanho legal. Então é só repetir ela desse outro lado e boa. Aqui em cima eu vou fazer como se fosse uma cerca bem simples. Então é só fazer esse padrão aqui e copiar várias vezes. Ih, rapaz, passou a torre lá em cima. Calma, deixa eu arrumar rapidinho. Agora sim. E aqui embaixo nessa parede, eu vou fazer um muro todo detalhado. Pra não ficar sem graça desse jeito, né, cara? Primeiro eu movo todos esses blocos aqui. Um pra trás. E aqui embaixo, eu vou fazer um puxadinho pra frente. E fazer um detalhe com uma escada e terracota laranja. Desse jeito aqui. E é claro, né, velho? Não vai ser só um, né, mano? Eu vou multiplicar ele 300 vezes até chegar do outro lado. E tá perfeito, cara. Aqui no meio vai ser a entrada da pirâmide, né? Então eu vou fazer uma escadinha aqui. Desse jeito. Só colocar uns detalhes aqui do lado. Pra ficar mais bonito, né? Óbvio. E tá pronto, cara. Mas antes de terminar a entrada, tem essa parede inteira aqui pra ser decorada, né, pai? E pra enfeitar ela, eu vou fazer esses pilares aqui. Com uma escada na ponta. E aqui embaixo, eu vou colocar esses blocos laranjas. Agora, é claro. Só vir aqui e copiar isso mil vezes. E tá perfeito, mano. Agora só falta eu optar melhor a entrada, né? Então eu decidi o que eu vou fazer. Uma caveirona grandona. Primeiro a gente começa aqui por baixo. Puxando esses pilares. E aqui vai ser o nariz da caveira. Aqui no meio vai ser a separação dos olhos. E aqui atrás, bem, os próprios olhos, né? Óbvio. E eu vou usar a terracota também. E ainda não parece muito uma caveira, né? Definitivamente não tá aparecendo, cara. Mas confia que vai ficar muito da hora. Faz esse contorno aqui nos olhos pra ele fazer ele parecer do mal. Ok. Agora só fazendo o outro. E olha só. Já dá pra começar a ver uma caveirinha, né, mano? Pra dar mais alguns detalhes, eu vou colocar essa endrod que fica bem legal. E deixar ela mais redonda, né? Porque quadradona fica meio esquisito, velho. E depois de mais um tempo construindo... Mano, sério. Isso aqui ficou aterrorizante, cara. Ficou muito maneiro, velho. Agora bem. Ainda faltam as torres que tem na pirâmide original. E eu vou refazer aquele mesmo símbolo. É laranja. Aqui você sabe que tem, né? Que parece um 8. Só que como as torres são gigantes, cada bloquinho da original vai valer como um 3x3 por aqui. E depois de fazer todo o formato, tá pronto. Daí, cara. Como eu já tenho um lado perfeito, é só copiar ele, vir aqui do outro e colar. E tá todo pronto. Fora esse buracão que tá aqui em cima, né, cara? Tá faltando um telhado, velho. E depois de mais um tempão arrumando tudo. Telhado, detalhes e muito mais. Esse é o resultado da pirâmide, mano. Ficou incrível, cara. Só que, claro. Essa é só a parte de fora, né? A parte de dentro é... Ainda tem muita coisa pra fazer, velho. Muita coisa pra fazer. E essa parte vai ser dividida em duas. A primeira que vai ser mudar de cima, eu vou fazer a clássica trap de TNT do tempo. Que vocês já conhecem, né? E como a pirâmide é gigante, pô, eu vou fazer a trap grandona também. Faz todo sentido, né? Pelo menos eu acho. Agora é só colocar todos os detalhes que tem na armadilha original. Como as paredes, a placa de pressão que vem aqui no meio. E embaixo, claro. É tudo de TNT. Só tomar cuidado pra não que a explodir tudo antes do horário, né? Vamos com calma. E aqui nos cantos ficam os baús. Só que não vai ser tão simples, cara. Pra ele poder chegar aqui na recompensa, ele vai ter que passar por outra armadilha. Um labirinto gigante. No final do labirinto, ele vai encontrar essas escadas aqui. Que vão te levar pro segundo andar. Que o segundo andar tá meio vazio, né? Então é só bater uma palma. E pronto, cara. E pra fazer ele, eu tenho uma tática muito simples. Eu vou usar essa parte que é muito especial. Ela consegue definir os caminhos do labirinto. Então eu passei um bom tempo definindo o caminho certinho que vai do início até o fim. Com pedra mesmo. E ele ficou desse jeito. Agora, usando o bloco de ouro, eu vou traçar todos os outros caminhos que são os errados. Pra poder diferenciar qualquer qual. E depois de uns 10 minutos construindo, ficou assim. Mas, é. Isso aqui é só caminho, né? Isso aqui não é o labirinto. Vamos combinar, cara. Falta as paredes. E é só usar esse comando aqui, cara, que eu consigo erguer as paredes. Olha só. Bom, pelo menos só de uma parte, né? Agora eu só preciso de mais um tempão pra fazer o resto das paredes. E depois de trocar tudo pelos mesmos blocos, a base do labirinto tá pronta, cara. Eu só preciso deixar ele um pouquinho mais difícil. Pra fazer isso, eu vou usar esse comando aqui. Que quando eu uso, eu posso espalhar diversas poças de lava por esse lugar. Desse jeito assim. A nossa pirâmide do deserto tá pronta. Tanto por fora, quanto por dentro. E a próxima estrutura é a casa da bruxa. Então eu já selecionei uma aqui e... Meu Deus do céu, velho. Acho que de todas as estruturas que a gente selecionou, essa daqui é a pior, mano. É isso, cara. Isso aqui nem é a casa, né? Coitada. Você tá bem, dona bruxa? Você não tá bem, não. Você não tá bem. Eu vou te dar uma casa melhor, dona bruxa. Então, primeiro de tudo, eu abri um espaço nesse pântano. Que definitivamente também não tá bem. Mas enfim. Tirei as árvores e planei até ficar favorável pra construir. E com esse espaço, eu acho que vai ser o suficiente, né? A gente vai ver, cara. Então eu comecei fazendo bem esse retângulo de madeira. E eu sei que não tá muito bom, mas vai melhorar, cara. Botando essas vinhas e cercas, acho que ia dar uma texturizada melhor. Mas relaxa que eu já volto aqui já, mano. Não tem mais coisa pra fazer, cara. Ao lado desse retângulo, eu comecei a construir de fato o formato de como seria a nova casa. Usando tanto a madeira refinada quanto a bruta. Igual na cabana original. E essa foi uma parte que demorou um pouco. Porque depois de levantar a parede, tinham muitos detalhezinhos que eu queria colocar. Como trapdoors, botões, lampiões e até esses vasinhos com cogumelos. que deram um charme bem legal. Mas eu achei bonitinho, velho. E a casa já tá ficando assim. Ah, mano. Tá ficando bonitinho, velho. Tô achando bonitinho, cara. A nossa querida dona bruxa vai ficar feliz quando ver essa reforma. E eu levi nem tanto, né? Porque ele mal sabe o que eu tô preparando de lá dentro pra ele. Mas bora continuar. Então eu parti pro telhado. Primeiro dessa parte maior e em seguida no resto. Em ambas, eu usei blackstone que deu um charme muito incrível pro resto da construção. Afinal de contas, a bruxa é muito sombria, né? Malvada, não sei o quê. E com o telhado pronto, a parte de fora da casa tá finalizada. Mas ainda não acabou. Na parte de dentro, eu enchi o interior com muitos detalhes. Baús, correntes, poções. Tudo que a nossa amiga bruxa tinha direito. Sem dizer desse caldeirão, né, mano? Que ocupa essa sala inteira. Ficou muito incrível, cara. E eu não sou pamonha, né? Eu ainda vou colocar a areia das almas debaixo do caldeirão pra ficar saindo bolinhas de água. Olha que legal, mano. E bem, com tudo isso, a nossa casa tava quase pronta. Quase porque eu ainda tenho que preparar uma surpresinha na parte subterrânea pro Levi. E embaixo da casa da bruxa, pra zoar o meu amigo, vai ter uma sala infinita. Pra fazer isso, eu vou diminuir o tamanho dela e colocar uma porta no final. Perfeito. Daí eu vou copiar essa sala e colar aqui na frente pra criar uma duplicata, velho. Perfeito. E fazer isso de novo. E de novo, quatro vezes. Só que agora, bem, se eu continuar correndo reto aqui, né, eu eventualmente vou chegar no final. E eu não quero que isso aconteça. Então, depois dessa porta aqui, eu vou colocar um comando de bloco escondido que vai me teleportar assim que eu passar por aqui. Vocês vão entender. Então, vamos fazer o teste. Eu vou descer por aqui. Daí o meu amigo que vai começar a ir reto pra sair da sala, né? Ele continua indo reto. Continua indo reto. E é... Vocês estão vendo que parece que a porta tá abrindo sozinha? Então, ela não tá se abrindo sozinha. Eu que tô teleportando lá pra trás. Não dá nem pra ver, velho. De tão bom que isso aqui é, velho. Mas eu vou te provar, né? Só, eu vou deixar um bloco aqui e vou passar pela porta. Olha só, já que o bloco tá de novo. Efeito, mano. Pra deixar essa ilusão melhor, eu tenho que parar de cair nela, né? Eu vou deixar sempre essa porta da frente aberta. Que daí isso aqui nunca cabe e o meu amigo vai ser trollado, velho. Olha isso, mano. Não dá pra notar que você foi teleportado, velho. E eu vou fazer também outro teleporte especial. Que é dessa escada aqui, mano. Que tá levando pro nada, né? De modo que sempre que você tente subir aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou ser teleportado. Vocês perceberam, mano? E tá perfeito, mano. Tem um monte de sala lá pra trás. Mas se eu pisar aqui, olha só, eu voltei pro começo, velho. Incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. E a próxima estrutura que eu vou reformar é o barco. Que é... Ele não tá bem, velho. Esse barco definitivamente não tá bem, mano. A situação tá grave aqui, cara. Eu tenho muito trabalho pela frente. Ele tava tão mal que eu ignorei completamente ele. O nosso barco vai ser em cima. E bem, muito mais bonito, né? Então eu comecei a fazer a base do nosso barco e o formato dele. Usando as mesmas madeiras da estrutura original. E eu sei que isso aqui ainda não parece um barco, mas calma, confie em mim. Já colocando mais e mais camadas e completando, ele já começou a tomar forma, né, velho? Mas diferente do barco original do jogo, esse barco aqui vai ser mais especial. E vocês vão ver o porquê. Agora só faltou me dedicar à parte traseira, que vai ser um pouco mais redondinha, né? E a parte da frente, que tem essa ponta que os navios piratas têm. E eu acho maneiro, tá bom? E com isso, até o momento, o nosso barco tá ficando assim. Caraca, tá ficando muito bom, mano! Ah, mas ainda tá bem completo, né? A gente tem muito trabalho pela frente, cara. E sem perder tempo, eu já fiz duas escadas no nosso barco. É mais pra ficar bonito mesmo. Porém, elas vão ser importantes no futuro. Então eu comecei fazendo o grande diferencial do nosso navio pirata. Que isso vão ser as velas. Como os grandes piratas que vemos por aí. Usei madeira bruta pra ser o esqueleto das velas e caramba, véi! Tá muito grande, cara! Mas quanto maior, mais bonito o navio pirata é. Pelo menos, é. Foi assim que eu aprendi, né? Não sei se é assim não, cara. Com os esqueletos prontos, eu parti pras velas usando a lã branca. E sério, essa foi uma das partes que mais demorou. Porque além de eu fazer tudo na mão, elas foram gigantescas. Mas todo o esforço valeu a pena, mano. Porque esse foi o resultado. Olha isso, cara! Que lindo, mano! Foi incrível! E pra finalizar os detalhes, eu ainda botei essas cercas desligando as velas. E pronto! Nosso barco tá finalizado! Ou quase, né? Porque ainda falta uma coisa, cara. Além dele, eu planejei uma super caça ao tesouro pro Levi, que começaria exatamente nesse barco. Uma brinca maravilhosa aqui. Olha que coesia, mano! Ele vai ficar... É... Bem confuso, na verdade, né? Acho que ele vai ficar confuso. E assim eu fui escrevendo outras dicas. E elas iriam guiar ele por um caminho específico até o tesouro. Preparei corredores, cavernas, e até spawners de mobs ao longo do caminho. E pra falar que eu não sou bonzinho, eu vou colocar as coordenadas ao longo das dicas. Eu sei, eu sou muito legal, mas nem precisa dizer, cara. E bem, você deve estar curioso pra saber onde é que tá o tesouro, né? Então, ele vai estar o tempo todo embaixo do barco, cara. E o Levi não vai fazer ideia, mano. Isso vai ser incrível, cara! Eu quero muito ver a reação dele, cara, quando ele se tocar disso. Levi, chegou a hora de você ver todas as estruturas que eu fiz. Graças a Deus! Você já gostou das duas que eu fiz pra você, né? Ah, gostar é uma palavra muito forte, mas... É, vai dar pro gasto. Então tá bom, lembra daquela vila que eu tinha te mostrado antes? Ok, que não mudou nada. E se você vier aqui nessa montanha, Levi... Uou! Isso sim que é uma vila! Cara, agora sim tá uma vila muito melhor. Sério, juro pra você. Nossa, olha isso aqui, cara! Rotações cresceram, todas as casas ficaram, tipo... E dá pra ver que a vila, tipo, é no estilo da vila original, né, mano? Só que muito maior. Ô, Promes, se a Mojang ver um negócio desse, ela vai querer contatar você, cara. É sério. Tá lindo! Eu moraria aqui nessa vila, mano. Depois não me passe da aula dessa vila aqui, por favor, porque tá bonito. Só que tem um problema, Levi. A partir de agora, você tá no survival. Que isso? E sua missão é roubar o máximo de esmeralda dos vilares que você puder, antes que eles bem te peguem, né? Tá me batendo? O que você tá fazendo? Que isso? Levi, eu falei, cara. Eu falei. Que isso, cara? Ó, os vilares tem espadas de netherite? Como assim, mano? É, isso é evoluído, a vila evoluída. Não foi só eles, não, rapaz. Que? Ok, calma. Tem no baú alguma coisa interessante aqui pra mim? É, tem esmeralda. Procurar os baús certos. Chá, mano. Olha isso. Não tem nada nesse baú, mano. Ok, caí. Calma, calma, Levi. Calma, vai dar tudo certo, mano. Ô, Pró, mas você deixou uns baús aqui vazio. Tem baú vazio, cara? Não acredito. Ele tá na plantação. Ô, peguei agora. Sai, vilares. Vou me dar com mal. Desculpa, desculpa. 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 Não tem aí, velho. É, vai ganhar esmeralda. É, vai ganhar esmeralda. É, vai ganhar esmeralda. Não peguei a esmeralda, não, velho. Ele pegou ele. Já tô atrás dele. Sai, 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 sai. Volta aqui. Ô, Márcio, foi uma afronta pra mim, cara. Você já matou ele? O Márcio matou ele. Então é melhor em outra estrutura. O Márcio tá muito forte. A próxima estrutura, Levi, é o Templo do Oceano. Ok, isso aqui tá... Tem muita coisa, mano. Ô, tô já começando a entrar, tá? Não quero nem saber, mano. Você não reparou, Ana. Isso aqui é o Templo do Normal, velho. Você tá de brincadeira? Não foi o que eu fiz, não. Então, é porque o Templo do Oceano é muito bonito, mano. Aí eu penso que... Entendeu? É muito bonito, cara. Você vai ver o que é bonito, viu? Você vai ver. Vem cá, Levi. Porque eu te apresento o verdadeiro Templo do Oceano. Uou! Ok, isso aqui é incrível. Por que essa aluna tá toda bem diferente, cara? É, então, ela é um pouquinho mais brava, né? É, é um pouquinho mais brava. Que que é isso? Tem um mob muito grande aqui que eu vi, cara. É, Levi. Tem o boss... O Elder Guard, ninguém gosta dele, né? Vamos ser honestos. Então, a gente fez um negócio maior aqui. Esse aqui é gigante... Ok, esse mob é... O negócio é brabo, o negócio é brabo, rapaz. Eu pensava que o mob do Guardião já era grande. Esse mob aqui tá gigantesco. Ele nem cabe no mapa direito. É, é. Apesar de ser meio bocado, ele não tá bem. Ele não... Você pode ver que ele não tá bem. Ele não tá bem. Uma coisa que ele não tá é bem, cara. Então, Levi, toma aqui esses itens, meu filho. Toma tudo aí, toma tudo aí. Você jogou tudo na água, Problems. Ah, se esforço aí pra pegar, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ok. Agora ele é aqui. Você já tá com o seu equipamento aí, correto? Tô equipadíssimo. Você vai ter que achar aí cinco esposas escondidas dentro desse tempo. Boa sorte. Cinco. Começou, vai. Survival. Ok, beleza. Hum, entrada. Sai, sai, sai da minha frente. Ai, mano. Eu devia ter que pegar um leite também, mano. Ai. Sai, sai da minha frente. As estruturas evoluíram, elas ficaram mais difíceis também, Levi. Nossa, mas ficou muito difícil, cara. Mas dá certo aqui um pouquinho. Ok, tô entrando. Caminho bom, tá entrando no caminho bom. Fica atento, fica atento. Não me diz que isso aqui é um labirinto, por favor, Problems. Ah, não vou dizer, então. Ok, tem um negócio aqui, uma estrutura, cara. Um braço, uma perna, sei lá o que é isso aqui, cara. Eu acho que é o bicho mesmo. Vai de fora. Sai, sai, sai. Você tá indo bem, tá indo bem, Levi. Você não morreu. Tô indo bem? Tô indo o caminho certo, pelo menos, cara? Tem um baú aqui dentro, não tem? Eu espero, pelo menos. Cara, isso aqui é um labirinto real. Ô, Problems. É um labirinto, Levi. Você tá esperando o quê? Eu tava esperando que tivesse cinco baús no meu lado e lá dentro tinha cinco esponjas, cada um, mano. Cara, que é tudo fácil, cara, que é tudo fácil. Mas não é fácil. Tá, ok, eu vou tentar, vou tentar. Vou parar de chorar aqui e vou tentar, mano. Mano, eu não achei uma ainda. Mano, é real que tem cinco esponjas? Eu tô desacreditando que tenha cinco. É o que a lenda diz. É a lenda? Ah, nem você sabe o que tem cinco. Claro que tem, eu que botei. Não, mas calma. Ok, ok, eu tô indo. Tá subindo. Vai pro lugar novo, vai pro lugar novo, vai pro lugar novo. Uh, achei a primeira. Só que eu não consigo quebrar ela porque eu preciso de leite, mano. Leite, 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 agora. Você não vem preparado pra cá, né, Levi? Toma aí, cara. Então, faltou isso. Me dê mais, tá? Me dê mais que cinco, mano. Então, me dê uma, cara. Que miséria. Eu achei que eu tava dando um monte. Peguei a primeira. Ok, me dê mais que tá certo. Toma aí, toma aí, toma aí. Isso, problemezinho azul. Isso, tá bom. Não precisa de mais não. Valeu, valeu, valeu. Falta quatro, falta quatro. Ó, se eu achei só uma, as outras vão vir mais fácil, né, cara? Essa é a lenda? É assim que diz a lenda? Acho que não é não. Quando eu bebi o leite, eu parei de ter respiração aquática. É, Levi, se tá bem, se tá bem, rapaz. Quase. Nossa, você deu sorte, hein, você deu sorte, você deu sorte. Quase. Agora é boa, 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 boa. É, tem que ficar atento com isso, tem que ficar atento com isso. Sai, 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 sai. Sai daqui. Que isso? Não tinha tanto assim, não. Não tinha tanto assim. Problems, você tá colocando mais. Eu tenho certeza, não certeza absoluta, mas eu tenho certeza que você colocou mais, mano. Ah, ele spawnou, velho. As coisas spawnam, é assim mesmo. Não, não spawna assim do nada. Spawna assim, cara, spawna assim, pô, spawna assim, acontece. Sinta um pouquinho de mentira nessa sua voz, cara. Mas tudo bem, eu não vou duvidar de você. Não vou duvidar de você. Obrigado, obrigado. Que bom, assim eu consigo mentir melhor. Mas já duvidando? Você tá dando volta no mesmo lugar. Ah, não. Ah, não. Isso aqui tá difícil demais, cara. Ah, Levi, não é possível, eu vou te dar uma chance, cara. Obrigado, é porque eu não tô conseguindo sair. É impossível. Eu tenho certeza absoluta. Comprovei isso, mano. Tá comprovado. Eu tô travando, tô travando, tô travando, tô travando. Sai, sai, guardião, sai, guardião. Levi, você vai morrer, Levi, você vai morrer. Não, não vou... Para o zumbi, mano. Levi, corre, Levi, tem que correr, cara. Eu tô contentando, eu tô ficando preso no mesmo bloco. Esse seu templo aqui não faz sentido, cara. Levi, então é o seguinte, eu vou te dar tempo. Porque eu achei cobre, cara. Para, para. Olha só. Não, ok, se eu matar ele, eu consigo? Aqui é fácil matar ele, mano. Ah, é? Duas paladazinhas aqui na minha espada, eu consigo matar ele, ó. Ele não tá bem, ele tá dentro da parede, ele não tá bem, não. Sai! Tem um, falta 300. Sai! Para de me bater. Agora vai, calma. Eu não consegui, ó. Presta atenção, presta atenção. Acho que não conseguiu, não. Ele veio, acho que não conseguiu, não. Cara, acho que não conseguiu, não. Mas tudo bem, a gente vai para a próxima. Levi, eu. Agora a gente vai ver a pirâmide do deserto, certo? Adoro. Ah, aquela pirâmide não era certa? Deve ser certa, muito melhor, fala a verdade. Você escutou o meu conselho, Próvis, e colocou algo dentro da pirâmide, cara. Claro que não. Tô te falando, tá muito melhor, mano. Eu tinha feito aquilo para te trolar, cara. Eu já sabia. Ah, caraca. Não, não fala que é outro labirinto, por favor, Próvis. Então, é outro labirinto. Aqui, tem mais armadilhas, né, em vez de só armadilha normal. Você sabe que eu sou pro no labirinto, né, cara? Coisa de labirinto, eu sou pro, mano. Ah, é? Fácil. É porque antes eu estava só zoando com você, cara. Claro, claro, claro. Eu só não consegui achar porque... É, cuidado para não cair na lava, tá? Porque senão você não vai conseguir invadir esse templo, não. Opa, opa, achei alguma coisa. O que eu preciso fazer? Eu já consegui... Eu vim despreparado aqui, tá? Eu queria falar que eu vim... Não! Levy, cuidado, Levy, cuidado, Levy. Quero uma segunda chance. Levy, tá aqui, tem melhores, tá bom? Toma aí tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, agora tô... Nossa, agora? Agora esquece. É, aqui, é a picareta aqui, ó. Tô a picareta aqui também. Uh, quero. Me dá. Isso, problemezinha azul. Pode ir, Levy. Mostra o outro aqui. Aqui é fácil, ó. Vem, sai. Olha aqui. Isso. A aranha aqui pra mim não, mano. Já chega, já era. Isso, caramba. Isso aqui, cara. Ok, isso aqui tá gigantesco. Deixa eu só quebrar. Tomara que ele não explodou, por favor, mano. Eu vou, eu vou. Vá lá, Levy, vá lá, Levy. Eu vou, eu vou. Não! Você tá com a matura de diamante. Como é que você conseguiu morrer ainda, cara? Tô só, terceira chance, cara. Vai lá. Terceira, terceira. Vai, agora vai. Agora vai. Sai. Só mandar esse creeper aqui porque ele vai, ele vai me atrapalhar. Sai, creeper. Sai. Isso, isso. Boa, creeperzão. Isso. Beleza, beleza. Isso. Boa. Boa, ok. Agora eu vou ser mais esperto, ó. É, por favor. Por favor, não coloca mais, não coloca mais creeper, pelo amor de Deus, mano. Não, eu não coloquei creeper nenhum, não coloquei creeper nenhum, imagino. Isso. Eu não, eu não, eu não coloquei creeper nenhum, mas eu não, eu espalho naturalmente. Tem um livro. Ok. Tem outra coisa aqui. Tá. Lixo. É. Lixo também. Isso aqui. Papel. O que é que tem escrito aqui, mano? BOOM. Por que que tem BOOM, mano? Eu não sei. Eu fiz aí pra você ver o que acontece. É, é, é. AAAAAAAH! É, tem ainda mais TNT, Levi. O Levi não tá bem, o Levi não tá bem. Ele expulgiu a TNT feia aqui, velho. Ah, tá bom, eu vou pra próxima, cara. E, Levi, eu te apresento o barco que eu construí. Ah. Você pegou no criativo, Problems. Para de mentir pra mim, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou mostrar o barco de verdade. Vem aqui comigo. Tá, ok. Eu quero ver um barco de verdade. Esse é o navio pirata naufragado no Minecraft, versão evoluída, cara. Aquele barquinho era só o meme. Óbvio que era só o meme. Esse aqui é o de verdade. Tá, mas uma coisa que você não fez, Problems. Que você pecou nisso, cara. Não tem a parte de baixo, mano. Mas tem um baú. O orçamento tá, 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 tá claro, né? Tá difícil. Mas eu achei, eu achei um livro aqui com a dica 1, cara. É, então, Levi. Aqui o mapa do tesouro não é tão fácil assim, né? Porque o tesouro é melhor, é muito melhor. Nessa imensidão azul, os quatro cantos do mundo saldam o santo mar. Mas aquele que nos interessa é diferente de todos. Pense frio e siga seu coração. Eu achei bonito. Tá, agora essa é a primeira pista, Levi. Pra te levar pro mapa do tesouro. Pro mapa não, né? Pro tesouro. Então, boa sorte. Vai lá. E tem um baú que tem vários barcos. É óbvio, né? Então, tem barco dentro do barco, né? Faz total sentido. Faz total sentido, mano. Entra no barco logo, meu filho. Tá esperando o quê? Ok, ok. Calma, calma. Entra logo. Vai embora. Entrei. O que que tem? Mano, eu não entendi essa dica. Pense frio. É, Levi. É, Levi. Levi. É, vem comigo. Vem comigo. Acho que você não tá sendo muito entendido. É, vem comigo. Vem comigo. Observe por aqui pra ver se tem alguma coisa fria. Ver se eu encontro na... Ok, tem um negócio frio ali. Então, acho que eu vou pra lá. Tchau. Eu vou ganhar de bobeira. Espera, Provens. Deixa eu ir contigo, cara. Você tá de bobeira, eu vou na sua frente. Depois de tanto nafegar, chegamos aqui, Levi. Cadê o tesouro? Cansei, Provens. Então, cadê o tesouro? Cadê a dica? Pense frio e siga seu coração. Eu não segui meu coração. Ah, tem um baú aqui, Provens. Tem, literalmente, um baú. É, não sei se você percebeu. É a dica 2. Ai, meu pai do céu. É a dica 2. Mais geladas, mas precisamos ir além. A próxima dica está bem perto de você, mas cuidado. O sucesso de hoje pode ser a dolorosa queda amanhã. Gostei, cara. Gostou? E o que isso quer dizer? É... Queda em algum lugar alto. Ali, Provens. Você tá vendo alguma coisa lá em cima ali? Ali, Provens. Um baú, ó. Eu vou chegar lá primeiro que você. Tchau. Sai, sai. Sai. Como é que sobe aqui? Como é que sobe? Como é que sobe? É. Como é que sobe? Como é que sobe? Que... Tchau, Provens. Quem disse que era pra andar criativo nessa parte do vídeo, hein? Ah, não sei. Dica 3, cara. Ó. Ó. Olha só. Eu não esperava você aqui tão rápido. É porque eu tava no criativo. Aproveite essa bela vista. Respire o fundo. Não está vendo nada de incomum na sua vista? Aqui tem 288. Tem alguma coisa de incomum? Tem setas ali. Você percebeu? Tem uma seta aqui, Olives. Estão vendo as setas. Ah, eu tô vendo as setas. Uma, duas. Tem uma seta. Tem um negócio ali, um pilar bem suspeito. Será que é lá? Eu acho que é lá, Provens. Eu vou lá, eu vou lá. Entra aí, entra aí, entra aí. Bora junto. Eu vou seguir a seta, eu vou seguir a seta. Segue a seta junto, vai. Vamos lá, aquele pilar. Ou o Minecraft bugou, ou tá muito suspeito, né? Tá muito suspeito. Não, eu acho que é suspeito, cara. Eu acho que é suspeito, eu acho que é suspeito. Não tá bem, não. Tá, chegamos no pilar. Mas não tô vendo nada no pilar, Olives. Provens, você não tá vendo nada embaixo da gente, cara? Eu tô literalmente embaixo do negócio, mano. Ih, rapaz, tem uma entrada aqui. Cuidado, não entra assim não, Provens. Você tá doido, cara? Tá, que negócio é esse, Devine? Ninguém fala o que a gente tem que passar por isso aqui, por favor de tesoura. Eu tenho um cara lá no fundo. Eu sou bom no parkour, Provens. Deixa comigo. Vai! Olives, eu tô preocupado com uma coisa. Eu vi um cara lá no fundo, você tá vendo? Eu não vi ninguém, Provens. Você tá vendo coisa já, cara? Eu acho que ia lá, foi esquentando seus miolos, mano. Vamos lá, faz o parkour aí. Eu tenho que tirar como é que faz. Me ensinar o quê, Provens? Não, eu tô vivo, eu tô vivo. Eu vou até tomar um banho de chuva aqui, ó. Ô, beleza, eu tô vivo. Só me seguir, ó. Presta atenção. Ah, eu tô conseguindo, tô seguindo, tô seguindo, vai. Três, dois, um, e... Pronto. Pô, Devine, é assim que se faz, é assim que se faz, cara. É assim que se faz. Quero ver. Vai, vai, vai. Isso! Consegui! Boa! Isso! Boa, 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 boa. Pera aí. Tem uns blocos invisíveis aqui, hein, mano? É, acho que pode, pode. Tem que eu abrir? Pera aí. Tem um livro? Tem um livro e tem uma espada. Peguei os dois, cara. Vou ler aqui pra você. É... Não tem nada aqui, não. Fez tudo à toa. Vem cá, Provens. Vem cá, Provens. Vem cá, Provens, que eu vou te pegar. Vai, sai. Você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui. Você vem aqui, você vem aqui, ele é... É... Esses capés estão um pouco suspeitos, não estão, não? É... Que é isso aqui? É... Que que é isso, Devine? Tem aqui embaixo? Dica quatro, Problemzinha azul. Ok, eu tava brincando. Dica quatro. Você já tem um X, precisamos de mais. Você é gentil. Existe um caminho rumo ao tesouro. Quebre o que for necessário. Ih, rapaz. Que cara que... Você é quebrou, Devine? Eu vou quebrar isso aqui. Ele falou que quebra o que for necessário, mano. Que eu tô quebrando o baú, cara. É, Devine. É... Que ninguém é esse, Devine. Tem um... Ah, sai! Eu tenho uma espada. Calma, eu vou salvar, Provens. Eu não tenho. Eu não tenho. Vou sair correndo, Devine. Você corre, eu não sei correndo. É bom. É bom, eu vou te seguir, mano. Tchau. Ai, 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 ai. Sai, querendo, sai, querendo. Tem um bebê zumbido aqui. Sai! Isso, isso. Não, não tira a flecha de mim. Não, não tira a flecha de mim, não. É, é... O Levi que tava com a espada é que morreu, né? Ai! Ok, Provens, eu tô aqui. Fiquei contigo. Tá, tá, tá. E aqui tem outro baú. Que tem? Ah, provavelmente vai ser uma dica. Isso que ele não sabe que você lhe tem visto esse carro também, não, mano. É o de trás. Ah, tá. É o de trás. Ah, tá. Você quer pegar, Provens? Ah, tá. Não, não posso ficar, Provens. Eu pego? Esse não, pamonha. Que de trás, mano? Cara, eu não tô entendendo. Será que é mais de novo isso aqui? Quebra aí. Caraca, mas mais de trás do que isso, Provens? Não sei. Talvez seja, cara. Eu tô quebrando. E... Tem um mais atrás lá, Oliver. Tem um mais atrás. Como é que pega, Provens? É, só quebra a pedra. Pronto, foi. Ok, deixa eu pegar. Dica 5. Z igual a menos 4, 5, 8, 2 mais 2 é igual a 4. E tem um botão aqui atrás, né, David? Que você já tem dicas demais. Navegue. Mano, mas onde é que tá esse negócio, cara? Esse balde de tesoura não chega, Levi. Que isso? Vou contigo. Vai. Vai navegando. Vai navegando. Quando eu ver terra vista, eu falo. É, Levi, você reconhece esse lugar aqui? É, olha pra lá. Provens, hein? É onde a gente tava, cara. É, mas tá falando que é pra cá, né? Se for no mesmo barco que a gente veio, Provens, eu vou ficar um pouco triste, mano. Qual é a coordenada aí, Levi? O X, menos 4, 5, 8. O Z é menos 400, se é alguma coisa, Provens. Tá, tá falando que é pra cá, né? É reto. Vai reto. É, 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 Levi, é, 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 não, 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 não. Olha, Provens. Tô me coçando aqui já, cara. Tô me coçando com esse negócio aqui já, mano. Tinha um baú atrás, embaixo da gente, Provens. O tempo todo, o tempo todo. E tem. Você ganhou? Parabéns, Levi, parabéns. Acho que compensou, né? Não compensou nada, não, Provens. Não compensou nada, não compensou, não. Nada. Então para de matar, Levi. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. E, Levi, a gente já tá dentro da próxima. Você já conhece? É a casa da bruxa, mano. Tá bonita, né? Tá bonita, né? Tá normal, tá bem pequenininha. Essa casa é a mais nova. Ô, você pegou a casa perfeita, né, cara? A casa mais porcada que eu já vi na minha vida. Essa casa aqui não tá bem, não, né, Levi? Não tá bem, não. Aquela lá parece que tá bem, não parece? Uou! Não, 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 não. Isso aqui não é uma casa. Isso aqui é uma mansão, Paulo. A bruxa merece, né, coitadão? Caramba, a bruxa merece? Tranquilo. Ah, tá aqui na entrada dela, mano. Deu a volta inteira, mas é porque ela tá bonita, né? Tem aqui o gatinho preto. Que tá no invisível aqui, né, coitado. Ele não tá bem. Ele não tá bem, o gatinho preto. Então, gatinho. Tem aqui baújo com muitas poções. Tem uma passagem aqui, óbvio. Calma, Levi, calma, calma, calma. O que é que tem desafio, óbvio, Levi? Ah, mano, lá vai o desafio do problema. Óbvio, Levi. Você já viu tudo aqui, viu que tá lindo, né? Tá, eu vou só pegar umas poções aqui, porque vai que eu preciso, né, mano? Que isso? Que isso? Eu vou pegar. Desce aqui comigo, Levi. Tá, tô descendo, tô descendo. Ah, tá, 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 tá. Tô até com medo um pouco, cara. Ah, aqui seu objetivo, Levi, é bem simples. Tem que chegar no final. Cheguei. Já tá preparado pra ir pro labirinho? Não, isso não é o final, não. Ok, não é o final. Ah, não. Não, 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 não. Eu tô vendo várias portas próprias. Não, cara. O que foi, cara? Qual o problema? 3, 2, 1, comecei, mano. Só vai, Levi, só vai. É tudo igual. Não, não é tudo igual nada, Levi. Para com isso. Pera. Eu tô com medo. Isso aqui parece muito um loop infinito. Não parece, não, Levi. Você tá exagerando, cara. Não é o loop infinito. Não é o loop infinito. Não, eu não faço isso. É sim, Pro... Ah, não, mano. Não é, Levi. Não é, cara. Olha isso. Pera, cadê a porta? O que foi? Peraí. Pro, cadê a porta? Cadê? Não. Eu só chegar no final, Levi. Você chegar no final. Tá, eu vou tentar chegar no final, vai. Ai, ok. Baixar minha cabeça. Ok, vai. Tenta. Peraí, 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 peraí. Eu vou contar aqui, ó. Uma. Eita, quebrei. O que é isso, cara? O cara quebrou a porta. O que é isso? Eu quebrei sem querer aqui. Aí, boa. Uma, duas, três. Ok. Vou continuar andando. Beleza. É, cheguei na próxima. Uma, duas, três. Ok. Vamos lá, na próxima. Beleza, beleza. Uma, duas... Tá. Tá infinito isso aqui, Problems. Eu tô contando aqui que tem três sempre. É pra ter duas, ó. Uma, duas, três. Beleza, na Prova, pra ter duas. Sim, 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 sim. Vamos lá. É que tem mais outra, né? Mas, é... É infinito, Problems. É infinito, Problems. É infinito, cara. Mas, mano, não é só esse caminho que você tem, né, Levi? Eu tenho pra voltar. Posso voltar. Certo. Pode, pode, pode. Eu posso voltar isso aqui. É, tá vendo aqui? Você tá voltando aí. Você tá voltando. Tá, eu voltei aqui pra parte inicial, ó. Viu, ó. Não tá infinito. Você é bom voltar, né? Então é só indo embora. É aqui mesmo, é aqui embaixo. Será que é aqui? Tá, quase pra cá. Prova. Tá, 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 tá. O que foi, Levi? Por que que eu tô voltando pra casa dela? Por que que você tá voltando, eu não sei. Por que que eu tô voltando pra casa dela, Problems, eu tô... Não, mas eu... Não, 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 não. Que foi, Levi? Calma que eu tô pensando. É, eu vou passar por aqui. Ó, tem um bloco aqui de madeira. Quando eu chego, pe... Pró. É, Levi, é... Pró. Que foi, Levi? Que foi, Levi? Pró. Eu vou deixar isso aqui fechado. Foi, Levi, já fechado? Eu vou ficar olhando pra trás. Ok. Ok. E se eu fizer... Ahn... Não tá acontecendo, Levi. Nada tá acontecendo, Levi. Nada tá acontecendo. Nada tá acontecendo. Essa porta vai pra frente. Que? Essa porta vai pra frente. Eu tenho certeza que... Que foi pra frente, Levi? Eu tenho certeza que... Calma. A porta abriu! A porta abriu! A porta abriu! Que porta abriu, Levi? Que porta abriu, cara? Eu vou lá. Não é possível, cara. Saber, Levi. A porta fechou pra... Não, não, não. Você quer ir pra próxima, Levi? Eu me lembrei pra próxima, Levi. Você não tá bem, não. Não tem saído o negócio. O negócio é impossível, Levi. É isso. E por último, Levi, o íglu. Pode entrar. Peraí, mas isso parece muito pequeno. É pequeno mesmo. É pequeno mesmo. É pequeno mesmo, senão é íglu de gelagem. Vem comigo. Esse é o verdadeiro íglu. Ótimo. Ok. Quem fez isso? A NASA? Que isso, cara? Que exagido. Não, mas é bonito, mano. É bonito. Bonito, bonito. Parece aqueles íglu da NASA. Podemos estar decorado também. Olha só. Uh, tá bonitinho, cara. Claro. Tá, mas pudendo... Ahn, tem isso aqui, tem isso aqui. Ok. Peraí. Tem um ouro. Isso, eu curo o zumbi. Isso, eu curo o zumbi, exatamente. O zumbi e o zumbi. Então, você tem que achar os itens pra curar ele. Olha só. É, 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 gold nugget. Isso tem, é, deixa eu ver mais coisa. Ai, meu Deus. É o tempo, o tempo exato aqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Um minuto. Ah, não, não, não. Não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não, não. Um minuto? Ah, já passou, já passou um minuto, já. Ah, mais, mais, mais ouro. Ok. O que é isso, cara? Tem que subir, subir. Tem muito, tem muito lugar pra guardar coisa, Levi. Você não tem noção. Mais ouro. Eu não sei nem como é que faz o negócio. Já perdi isso aqui, cara. Ok, mais ouro. Mais ouro. Mais ouro. Mais ouro. Mais ouro. Mais ouro aqui também. Isso. Tá ótimo. Pronto. Preciso só fazer. Falta de quatro ainda. Então, Levi, você precisa fazer uma maçã dourada, né? Exatamente. Só que eu preciso de nove ouro. Ih, rapaz. Não, nove ouro. Eu tenho. Peraí. Calma aí. É, óbvio. É o segundo andar. O segundo andar, né? Mas é o porão, né? Na verdade, o porão. Exatamente. É, o segundo andar é pra cima, né? Tá, tá, tá. Não tem nenhum zumbi aqui, ó. Ah, achei mais um. Ah, é? Esse aqui é bom. Como é que não tem zumbi? Tem zumbi aqui. Ah, aqui, Levi. Como é que não tem? Ah, ele veio agora. Apareceu agora. Não, não, não. É que você que não ouve o direito. Mas tudo bem. Ô, Prova, se eu te falar que não tem mais, mano. Não tem, né? Eu tenho quatro ouro e não achei nem uma maçã ainda, velho. Vamos lá, Levi. Eu vou te dar mais um minuto, hein? Corre. Um minuto, um minuto. Obrigado, obrigado, obrigado. Ok, aqui embaixo, aqui embaixo deve ter. Ah, agora achei. Ah, tudo. Agora sim tá bom. Ok, aqui. Beleza. Cinco. Eu preciso de oito só, mano. Então, Levi, uma coisa que faltou, cara, é que você não olhou nos funis, né, velho? Tem alguns funis aqui embaixo que você pode olhar. Isso. Obrigado, Problems. Você... Ah, agora sim, hein? Ah, mais um. Ok, aqui, ok. Tem mais um por aqui, hein? Quarenta segundos. Quarenta, quarenta. Não, rapaz, ele gostou de ficar agachado. É porque não tem mais o Problems em azul aqui, ó. Tem sim, velho, tem sim, cara. Olha aqui, olha aqui, rapaz. Olha aqui. Aonde? Aqui. Problems não tem, cara. Aqui, velho. Olha aqui, pelo amor de Deus. Ah, que baixo. Você tá de brincadeira. Trinta segundos. Será que tem no seu balcão? Nesse baú aqui tem, ó. Nesse baú aqui tem, ó. É, Levi, acho que eu não explodou aqui fora, né? Então. Ah, achei, 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 achei. Pera aí, meu. Eu dei uma maçã. Cadê a maçã? Manda preciosa. É, Levi, Levi, é... Então, Levi, vem cá comigo, vem cá comigo. Eu vou te mostrar onde é que tá, cara. Me mostra, por favor, por favor, por favor. É complicado. Vem cá comigo, cara. Sobe aqui, por favor. Isso, isso. Certo, certo, certo. Tô subindo. Bem fácil assim, bem fácil. Tá vendo o barril? Hum, vários. Tá vendo o barril? Certo. Tô vendo vários. Olha pro teto. Sabia já, mano, desde o começo. Você sabia? Sabia já, sabia. Tava se testando já. Então, vai lá, 20 segundos. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10... Calma aqui, pra descer, isso aqui demora. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e meio. Não, bebe isso. Bebe isso, moço. Bebe isso, moço. É, chegou a zero, né, Levi? É... Toma essa massa aqui também, ó. Vai, bebe isso. Levi, não é assim, Levi. Você pegou a porção e erra... É, olha aqui dentro, Levi. Meu Deus do céu. É... Pronto. Não é assim que eu cortei a massa, não. Consegui, consegui, Problems. Uhuuu. Ai, para, 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 para. Então é isso. Tchau. Você encontrou os três Problems escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.